Cache Street, esse jogo com aparência duvidosa aqui, que eu não sei identificar se isso aqui é falsa horária ou se isso aqui é um jogo mobile, como sempre as aparências enganam, mas isso não é uma coisa ruim, afinal o jogo é bom, é verdade, mas deixa eu perguntar aqui para um dos meus colegas o que é que ele acha do Cache Street, seu patrão, por favor me diga, o que é que você acha do Cache Street em modo geral? Oi, o jogo está quase que perfeito, tá ligado, mas a Carex precisa aumentar o limite de FPS, aliás, ela nem precisa estar colocando o limite de FPS no jogo, ela tem que deixar o jogo mais difícil porque o jogo está muito fácil de ganhar dinheiro, e é isso. Como o nosso mano patrão falou, o jogo ele está quase que perfeito, mas só que tem algumas coisas que não... bom, por enquanto ainda não está tão bom assim, né? Já como o vídeo é focado no Android, eu vou focar exatamente agora na parte que você vai ver que tem alguma coisa errada, mas só que logo, logo vai ser resolvido. Bom, assim eu espero. Talvez você não conheça o AnTuTu, que é um aplicativo que ele mostra o desempenho do seu dispositivo, né? Por exemplo, tanto faz ser iOS quanto Android, ele vai mostrar o desempenho que o celular faz. Essa é a margem de ponto que o iPhone 8 Plus consegue fazer, 309 mil, o que é uma coisa muito boa, tá? 309 mil é muito ponto. Dá para você rodar bastante coisa no seu celular, o celular vai ter um desempenho muito bom, ainda mais que o sistema operacional do iOS é bem levinho. Só que atualmente, no iPhone 8 Plus, o Cast Street ele roda assim, ó. Isso aqui é que está no gráfico Full Ultra, tá? Está tudo no máximo. Ele roda exatamente assim. O que não é algo ruim, o jogo está bem rodável, inclusive está no Ultra. Se você jogar no médio, ele vai rodar liso, então não tem para que se preocupar tanto. Olha, isso aqui é o Ultra e ele está rodando até bem. Bom, é claro que eu acho que o jogo precisa de bastante otimização, até porque eu acho que inclusive vai ter mais otimização do jogo, né? Tanto para iOS e para Android também. Mas nesse exato momento que o Cast Street está rodando no iPhone 8 Plus assim, no Ultra, olha como está rodando no Redmi Note 9 que a sua pontuação é de 220. E mano, eu sei que 220 mil pontos não é 300 mil pontos igual foi o iPhone 8 Plus. Só que é até um pouco próximo. Por exemplo, o iPhone 8 Plus no Ultra ele roda até um pouco travando, né? Isso aí é tranquilo. Só que no Redmi Note 9, onde a sua pontuação é 220 mil, não é bem assim que roda. Seu dispositivo não é compatível com esta versão. Recentemente, a empresa da Carex Street mandou informação dizendo que o jogo seria suspenso por algum tempo. Tá, isso é algo tranquilo de boa, já que a gente está acostumado, né? Já que faz bastante tempo que ela vem adiando o jogo. E dessa vez não foi adiado, até que mandaram a Beta travando pra cana, mas mandaram. Bom, o Redmi Note 11 ele tem uma pontuação de 250 mil pontos. O que é uma parada muito boa, né? Você pensa, meu irmão, com 250 mil pontos eu conseguiria rodar a Carex Street pelo menos suave, né? Vai, pelo menos suave a 60 FPS, lisinho. Infelizmente, a realidade é outra. Como você pode ver... Pelo amor de Deus, lisinho, mané! Lisinho! Mas é claro que nesse meio sempre vai ter uma boa notícia. A notícia boa é que a Beta da Rússia foi fechada por bugs, travamentos, lags e outras coisas também, né? Só que, com isso, você que não baixou o Caixa Street, você não vai conseguir baixar mais ele no Android, porque a Beta foi fechada. A menos que você consiga baixar um APK e um Data que talvez funcione, mas talvez não. Você deve estar se perguntando, notícia boa? Fechar o nosso jogo, como que pode ser uma notícia boa? Claro que é uma notícia boa, porque se for parar pra pensar bem, eles vão aprimorar tudo. Eles vão fechar a Beta pra melhorar o jogo, não pra piorar. O que significa que, talvez, na próxima Beta, alguns celulares incompatíveis já vão estar dando pra jogar. Por exemplo, o Redmi Note 9 ou o Redmi Note 8, ou algum celular que tenha 2 GB de processador pra cima. É claro que isso não é uma certeza, né? Isso é uma suposição. Mas vai que, né? A única garantia que a gente tem é que o jogo vai ser mais otimizado e vai ter correção de bugs. Fora isso, a gente não tem garantia nenhuma de que outros celulares vão ser compatíveis com o jogo, né? Eu acredito que vai ser sim, até porque foram bem poucos celulares que estão rodando. E alguns celulares top de linha dão incompatibilidade com o jogo. Então, o que significa que, provavelmente, sim, vai estar abrindo possibilidade pra mais celulares que estavam incompatíveis poder ser compatível com o jogo. Bom, a parte ruim é que a gente já esperou bastante tempo, a gente vai ter que esperar mais tempo ainda, né? Mas, tudo bem. Vamos esperar. É só o que tem pra fazer. Afinal, muito obrigado, rapaziada, por ter ficado até aqui. Vocês são show de boliche. Vocês são tipo um strike de um boliche. Tamo junto, rapaziada. Fiquem com Deus no teu próximo vídeo e fui!